Bom gente, vou ensinar agora vocês a converterem os vídeos em formato 3gb que geralmente é vídeo de celular para qualquer outro formato para visualização no computador no caso aqui eu vou usar um programa chamado Total Video Converter clica aqui na área de trabalho esse programa você pode achar em torrent, baixar aqui, via compartilhador ou qualquer outro daí eu venho aqui na pasta vídeos, tem aqui o vídeozinho que eu quero converter no caso aqui eu só vou arrastar e soltar no programa clica no botão esquerdo do mouse, mantém o botão apertado você vai ver que ao você arrastar vai aparecer um sinalzinho de mais do lado leva até o programa aqui sem soltar o botão do mouse aí aqui, nota que o cursor já mudou você solta o botão do mouse agora soltou, vai aparecer essa janela aí no caso, eu vou selecionar aqui o formato div, divx, xdiv, avi clicou aqui, seleciono o primeiro, botão esquerdo também aí aqui, vocês estão notando que mudou aqui o janelinha daí você clica aqui, aqui é onde vai salvar o vídeo pronto clica aqui no caso aqui eu vou selecionar a área de trabalho clica aqui, desktop, aí eu vou colocar qualquer nome é aniversário aqui está no formato avi, salvar e converter agora ótimo depois que o vídeo é convertido, vai abrir a página, a pasta onde você gravou o vídeo no caso, a área de trabalho aí é só você clicar duas vezes no caso aqui, o media player está sem o codec para assistir eu vou selecionar outro programa abrir com VLC beleza, aqui está o vídeo convertido para avi e isso é tudo e aí aí